Um dia depois Olha gente, é o Rafão do Norte aqui Mike Hoje quem quiser as vinhetas personalizadas do De Noite Como o Danilo tá no show, dá pra gente vender Então é 20 reais a vinheta Você vai ter isso eternizado Olha lá, só pra dar um exemplo Olha que legal você ter isso pra sempre Vou falar de você Deixa eu botar aqui É De Noite com Danilo Gentili No programa de um anji Mike Lego Prado, o Lambigland Também o Traje a Rigor Muita coisa legal no programa Agora recebam ele Que claramente está acima do peso Danilo Gentili Não grita no microfone Não caiu não, fica tranquilo Não caiu, fiquei aliviado, já pensei que ia dar merda Cai, cai se eu falar em frente à cápsula Agora você não viu que eu usei a técnica aqui da cabeça? Eu não sou burro Mike Já viu fazer uma merda Você deixou essa cápsula do Danilo 500 vezes e disse que não é burro? Olha lá, então é muito barato Vamos aproveitar o dia de hoje Porque ele não está, ele está no show A Rafael Berland Deixa eu pôr aqui Nossa, o Paulo Borotti pagou também? É isso mulher do Google? Ele quer a vinheta também? Caramba, três vinheta Só para avisar que eu não dei o negócio Só para postar Yes Yes Olha lá, eu vou falar de inglês agora Que maravilha Ele quer a vinheta também? Quer a vinheta também? Aê, está vendo? Bom, vamos lá O primeiro, já vendemos três vinheta 60 reais Que maravilha, vamos lá É The Noite Com Danilo Gentili No programa de hoje Rafael Berland Essa galera desqualificada E tocando ali no canto O Traje a Rigor Agora recebam ele O obeso do momento Danilo Gentili Olha, está bombando Mike, estamos ganhando muito dinheiro Com a vinheta hoje, viu? Fico feliz Que vocês estejam ganhando muito dinheiro Com a vinheta Mas o foco agora não são as vinhetas É essa caixa de som Que é minha Ah, não Já é do menino do Google, né? Estava usando o meu corticoide, né? O corticoide Olha aqui Linha os cinco dólares Dão mais de vinte reais Também quero uma vinheta O Tranca Ruas Olha, quatro vinhetas vendidas Deixa eu pagar uma aqui Ah, vamos lá Peraí, não, não põe ainda não Tem que botar o reverb aqui Ah, agora sim Vai É The Noite Com Danilo Gentili No programa de hoje Gabigol do Morro Olha essa galera maluca aí, hein? E ali, tocando os instrumentos Um traje a rigor Agora recebam ele Que tem a banha saindo pelas calças Danilo Gentili Olha, pagamos mais uma, né? Mais uma vinheta Falta pagar mais duas, né? Ah, mano, aí, ó Puta, já tem um filha da puta Que fez alguma merda Ah, velho Não é impossível Fala, velho Cara, tá bem, velho É o seguinte, mano Eu tô... Porra, velho Me ajuda aí também, né, velho Porra Eu tô aqui, velho É onze da noite Eu tô aqui fazendo As artes pro nosso show E você ainda não me falou Qual é o seu nome de... Nome do quê? Caiu a porra da ligação Pô, por que cortou, velho? Tá reconectando aqui Puta, ainda bem que não é um negócio Das vinhetas, velho Graças a Deus Aproveita É, dá pra vender ainda Caralho Que alívio, hein? Puta, alívio, né? Que alívio Eu também pensei que ele tivesse ligado Por causa disso, hein? Fiquei preocupado Deixa eu falar aqui Deixa eu só... Que alívio, né? Puta, que alívio Olha lá Olha lá Ele deve estar com um pau na boca Então ele... Engasgou, né? Não foi que caiu Se engasgou Recusou a ligação Ah, vamos lá É... De noite Com Danilo Gentili No programa de hoje Paulo Borotti Olha essa galera Todo mundo sorrindo E tocando os instrumentos Com muita raça O Traje a Rigor Agora recebam ele Esse gordão da hora Danilo Gentili Falta só mais duas, viu, mulher do Google? Falta só mais duas Ah... E a gente já termina Por enquanto, né? Ah... Olha lá Estão chamando o cara de Paulo Corotti Perfeito Morotti Que sucesso, né? 100 reais de vinheta 100 reais de vinheta Baixamos pra 20 reais Começou a vender mais Começou a vender mais Graças a Deus Ah... Deixa eu ver aqui Ah... Mensagem De que eu vou dedar Vai dedar o caralho, velho Você não sabe com quem você tá lidando Seu filho da... Vai dedar essa porra não Seu vagabundo Quem vai dedar quem? Desgraçado Ameaçando o dedar Que a gente tá fazendo as vinhetas aqui, viu? Ai, fofoqueiro Né da puta Desgraçado Isso eu vou acabar com a tua raça, cara Acabar com a tua raça Ah... Perdão Perdi um pouco a cabeça Caramba, tá bombando, né? Tá bombando Graças a Deus, né? Graças a Deus Mano Fala aí, velho Mano Me ajuda aí Vai, velho É... Cara Eu não vou Eu tô fazendo as coisas do show Eu não vou Eu tô fazendo as coisas do show aqui E você é o homem foca do show, velho Eu não vou Até agora Eu já pedi já pra você se depilar Toma no cu, velho Porque você vai precisar estar depilado Depilar, depilar seu cu Seu desgraçado Eu vou depilar Não, eu vou precisar de você lisinho Pra passar o óleo, né? Pra você ficar igual uma foca E equilibrar a bola no nariz, certo? Tá louco, velho Eu não E eu tô fazendo as artes do show aqui Tô fazendo o picadeiro ali Onde você vai ficar ali em cima Não, vai tomar no seu cu Vai tomar no seu cu Eu quero escrever O nome de foca Eu neguei vários shows Tô negando fazer show em tudo que é lugar Aí você falou Vamos fazer isso No mesmo momento você falou de foca O animal Da puta Você vai ser O meu... Eu criei um personagem Que é um personagem, velho? A fortuna do esgoto A fortuna do esgoto É um show de stand-up Uns negócios de cena Esquete Essas coisas Falar de foca Vai se fuder Filha da puta Eu vou desligar Vou desligar Vai tomar no seu cu Vai se fuder Tchau Ah, filha da puta Filha da puta Vai lá Calma, baby Deixa eu tirar aqui, mãe Tem que... Puta, tem mais três vinheta pra pagar, mano Vai de quem paga Antes que ele ouça Vai, vai, vai Daqui a pouco Parece aqueles Emanuel da vida, meu Estraga todo o nosso negócio, cara Vai logo Estraga todo o nosso negócio Esse é meu medo Estragar Estragar o nosso negócio Ai, você tá ganhando dinheiro honestamente, velho Aquela vez que pegou Eu tive que parar por um mês de fazer, né A gente tá pagando as vinhetas Já ganhamos 300 reais com vinheta hoje, né Leandro Pompeu Vamos lá Antes que dê merda É... De Noite Com Danilo Gentili No programa de hoje Leandro Pompeu Olha que galera feliz E tocando com a banda O Traje a Rigor Agora recebam ele O Gordão da Anguera Danilo Gentili Bom, pagamos mais um, né Nossa Falta só mais dois, né Caramba, que grana, hein Que grana nós fizemos hoje, querida Olha aí Boa Boa, né Daqui a pouco a gente faz mais Falta só dois, né Daqui a pouco a gente Paga os outros dois O que que é, velho Mano O Emanuel me mandou na DM do Instagram aqui Que 100 reais é esse aí que você ganhou usando o meu nome Esse dinheiro é meu O que que foi? É mentira, velho Ele tá mentindo Eu não ganhei nada Esse cara é um palhaço, velho Ele me mandou Ele me mandou na DM Olha o print aí Filha da puta É 100 reais Na primeira vez que você faz isso, não Na primeira vez que você faz isso Ah, mas é brincadeira, velho O que que é isso aí? Brincadeira É brincadeira É brincadeira Mas o dinheiro fica pra você É, velho É brincadeira É só uma zoeira Bobagem Esse filha da puta aí também É bobagem É zoeira Mas o dinheiro cai na conta, né Não é possível, cara O segredo é meu O segredo é meu Ficar brigando por 100 reais, velho Ficar brigando por 100 reais Hoje eu já fiquei extremamente estarecido Acho que eram umas duas da tarde Ô, cadê meus azeites? Ah, bicho Pera aí, né, velho Pera aí 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 Eu ganhei Te deram um azeite pra você me dar Ah, eu Bicho, mas Sim, esse é meu Vale Já valeu, velho Ah, não Meu azeite acabou Ah, mas eu tô Tá, beleza Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí É certo, é certo Tá bom Eu vou Não quero 100 reais na minha conta Faz o Pix agora aí Não vou fazer Eu não vou fazer Agora Não vou fazer, velho Até porque eu não vendi nada Ele tá mentindo Ele tá mentindo Ele mandou aí Ah, velho Vai tomar no cu, porra Tá no print aí, ó Porra, velho Ele tá no print Mas 100 reais, cara Eu quero 100 reais, velho Não, não vou dar Eu não vou dar Não vou dar Eu quero 100 reais Não vou dar merda nenhuma E eu quero saber qual é o seu nome de foca Eu preciso saber porque eu tô fazendo a arte Ah, tchau Vou desligar Vai tomar no seu cu Ah, focão do esgoto Ah, focão do esgoto É você, ô filha da puta Vai tomar no seu cu Sai fora, velho Vai, vai, vai Focão do esgoto Vá, filha da puta Tomar no cu Vai, focão do esgoto Vai no seu lixo Vai no cu do caralho Arrombado Você tem fissura no cu, seu desgraçado Aí desligou, velho Tá vendo? Ele não sabe que é a vinheta Boa Calma, baby Calma É, pelo jeito tal O Emanuel não explicou direito, né? Ah, otário Vai, otário Puxa saco Deixa eu ver aqui Comprei o ingresso do show E minha esposa Ter uma cirurgia no dia Agora tá com ódio de você Porque escolhi o show Ao invés de ir ao hospital Acompanhar lá na cirurgia No dia do show Preciso enviar uma mensagem pra ela Me ajuda nisso, Edu Galvão Não Ela vai achar que você não estava no show Em Piracicada Pô o cartaz do show aí, mulher do Google Por gentileza Dia 28 desse mês Tá chegando já Hoje já é dia 12 Então falta pouco Não deixe de comprar o seu ingresso Tá bom? O cartaz tá errado aqui Tá como o gordo do Danilo Mas é de Guinho Coruja Tá? Danilo Gentile De Guinho Coruja É um show em Piracicaba No teatro municipal Doutor Losso Neto Tá? Domingo, 18 horas Às 6 da tarde Você quer da região de Piracicaba É de Piracicaba mesmo Você vai lá nesse show Tá? Já compra o seu ingresso Lá nos stories Eu vou colocar depois do programa O link também Mas você acha Você procura o show lá Já era Você compra o ingresso Você quer da cidade Vai no teatro comprar Enfim Vai ser bem legal Viu? O encontro dá pesado aí E é 18 horas Às 6 da tarde o show Porque se lotar Tem uma segunda sessão Dá tempo de fazer Lá pras 8 da noite Tá? Mas tem que vender Todos esses ingressos Primeiro Então não perca Danilo Gentili E de Guinho Coruja Não gordo do Danilo Ali infelizmente Ele Esse animal Botou gordo do Danilo O Instagram Qualquer coisa de gordo Já limita Não vai longe Não vai longe E esse animal vai Por causa De uma piada Idiota De chamar Gordo do Danilo Piada Não sei Ou se é estúpido Esse animal Vai e coloca Gordo do Danilo Ao invés de colocar De Guinho Coruja Aí limita Não vai pra menos pessoas É dureza Viu meu Dureza Vai fazer show em Goiânia O Lucas Acho que só no que vem Esse show Viaja É um início É um início Aí quando tiver certinho Daí vai Pra cidades Assim Mas não sempre Sei lá Uma ou duas vezes Por mês Vai estar Numa cidade Se der certo Porque bicho Tem muito atrito Então você tem que contar Que não vai dar certo Também E o show Pode não chegar Na sua cidade O que é mais provável Não dar certo O que é mais provável Porque esse tipo de coisa Desde o cartaz Até falar que você é uma foca Isso tira a sua energia A vontade de fazer Então assim É complicado Não é um negócio Que eu posso afirmar Que vai ter Entendeu Vai Quer dizer Vai prosperar Vai ter o ano que vem